Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artes da Té e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer um colarzinho pra sua Barbie. É mais uma dica mesmo do que um tutorial propriamente dito, porque é muito fácil. Olha, vocês vão precisar de miçanguinhas, quanto mais pequenininhas vocês encontrarem, melhor. Eu achei umas aqui tão pequenininhas que tem assim, um milímetro de tamanhozinho. E é o seguinte, essa aqui vocês podem encontrar em lojas pra peças de bijuteria, armarinhos, é bem facinho de encontrar e é super baratinho. O segredo pro colarzinho tá nessa linha aqui de silicone, porque ela estica. E aí como ela estica, ela vai poder passar tranquilamente pela cabecinha da sua boneca, mas vai ficar de um tamanho bem ajustado em volta do pescocinho, parecendo uma bijuteria de verdade, só que em miniatura, é super legal. Bom pessoal, é super simples. Aqui eu coloquei uma fita adesiva na ponta da linha de silicone. Aí essa linha aqui, ela tem aproximadamente 13 centímetros, que eu fiz pra sobrar um espaço de cada lado pra eu poder dar um nozinho na fita. Só que de miçanguinha, ela precisa ter 10 centímetros de fileirinha. Então vocês vão colocando a miçanguinha de vocês aqui até formar 10 centímetros de fileirinha, que é o tamanho ideal pro pescocinho da sua boneca. E aí você amarra e fica pronto. Eu vou fazer uma aqui com vocês, eu fiz vários modelinhos que eu vou mostrar aqui também daqui a pouquinho. Hoje eu escolhi fazer aqui no vídeo um com pérola, pérolazinha. Olha o tamanho desse fleco, gente, fala sério, ó, pérolazinha com pedrinha vermelhinha assim. Então vai ficar uma pérola com uma vermelhinha. Aí vai ficar uma gracinha, eu vou mostrar pra vocês. O bacana é que todo mundo vai poder brincar de fazer bijuteria pra Barbie, porque não usa agulha nem nada, é só a pontinha do silicone. Aí a arte agora, a arte mangá agora, gente, é colocar essa miçanguinha nesse silicone. Porque, gente, é tão pequenininho, você tem que ter um olho mágico. Então eu vou começar a colocar aqui, eu não vou mostrar tudo pra vocês não. Eu vou colocar e quando estiver pronto eu volto, porque olha o tamanho desse treco, é muito pequenininho. Mas é uma gracinha. Aí eu vou intercalar uma pérolazinha com um vermelho. Eu estou precisando de um olho biônico aqui. Nossa, tamanho do creme. Olha. Aí, ó, aí eu vou intercalando. Vou colocar uma pérolazinha e um vermelhinho. Aí daqui a pouco eu volto, quando já tiver os 10 centímetros prontinhos. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Prontinho, pessoal. Já fiz aqui os 10 centímetros com essa miçanguinha bem pequenininha. Demorou um tempão. E a gente tem que ter olho biônico pra fazer isso aqui. Bom, mas enfim. Aí tá aqui os 10 centímetros. E aí a fitinha de silicone, ela é um pouquinho maior. Ela tem 13 centímetros pra sobrar o espacinho pra você dar o nozinho. Aí você vai dar o nozinho bem firme aqui. Umas 3, 4 voltinhas bem apertadinhas pra não ter o risco de soltar o colarzinho. Prontinho. Já dei aqui o nozinho no colarzinho. E olha que coisinha fofa. Olha o tamanhozinho disso, gente. Que gracinha, olha. Pérolazinha com pedrinha vermelha. E aí, ó, ele estica, tá vendo? Pra poder passar pela cabecinha da boneca e chega no pescocinho e fica assim. Agora eu vou mostrar pra vocês outros modelinhos fofos que eu fiz aqui com as minhas meninas, com as minhas filhinhas. Esse aqui a gente acabou de fazer. E olha cada fofurice, gente. Ó, esse aqui é o de pérolas. Porque um colar de pérolas é um clássico. Toda mulher precisa ter. E o bacana dessas pecinhas, gente, é que vocês podem fazer muita brincadeira com elas. Além de vocês fazerem looks incríveis pra barba de vocês, vocês podem brincar de lojinha de bijuteria, lojinha de joias, brincar de vendedora. Dá pra fazer muita brincadeira super legal, olha. Tem aqui com rosinha, ó. Dá pra fazer vários modelinhos. É só soltar a criatividade. Olha, tem vários modelinhos que eu fiz. Muitos, 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 ó. A gente se empolgou aqui, olha. Fiz rosinha, fiz muitas cores lindas. E aí eu fiz um aqui até de correntinha. Que fica uma gracinha também, ó. Uma correntinha que tinha aqui em casa, solta na caixinha. Aí eu coloquei a rodinha de silicone aqui na ponta. E fica uma graça no pescocinho da boneca. Então, pessoal, a dica de hoje pra colarzinho é essa. Ó, coloquei tudo aqui numa caixinha bem linda, ó. Pra ficar tudo guardadinho na caixinha de joias da Barbie. E aí, pessoal, é só soltar a imaginação de vocês e brincar muito, muito, muito de fazer bijuteria. Fazer colarzinho pra Barbie de vocês. E pra outras bonecas também. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Beijocas. Não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar esse vídeo. Beijocas. Beijo. 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 Obrigado.